Eita, foi sim! Fala galera, bela, esse aqui é o Pietro Nathel Se você chegou no vídeo, já vai deixando aquele like porra Pra avaliar o vídeo, também se inscreva no meu canal E também compartilhe nossos vídeos E o abraço de hoje vai para o Camilo Sebastia, Pietro Camilo Sebastia O Camilo Sebastia é o filho da Bárbara Gabriela Machado Eles são de uma cidade chamada do Seijas Acho que é mais ou menos isso, não sei pronunciar Seijas É isso aí, é no interior do Paraná Ele tem quatro aninhos, Pietro, adora você Diz que conhece todos os seus ventiladores, Pietro Manda aquele abraço e aquele beijo para o Camilo, Pietro Um beijo e abraço no fundo do seu coração Camilo Sebastia Isso, tudo de bom pra Bárbara que entrou em contato conosco Um beijo, um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe grandemente Galerinha, hoje eu estou com aquele meu ventilador O Incon Qual que é esse? O Incon O Incon? Aham Pra mim não tem nada de Incon Só tá a carcaça do ventilador, velho A gente chamava ele de Wilcon É Incon, né? É Incon O que você fez com o ventilador, velho? É, eu desmontei ele todo Tirei a hélice, que agora é do Ventura Caraca E eu vou pôr essa hélice no lugar E vai funcionar? Vai, ela é aquela Ah, meu Deus do céu, gente Aí, olha Olha a bagunça, galera Imagina como não vai ser, galera Aqui só tá na 1 Tá o que não? Tá só na 1 Ah, meu Deus do céu Aqui só tá na 1 Mas não tem, tá funcionando Tá Ah, mas pra mim ele tava rodando com a hora que você deu o tranco nele Ele tá rodando com a força do motor, tá ligado? Sim Nossa, o Pietro vai tá patinando, cara Tá patinando, velho Eu sei Ah Seja o dia do ventilador O que embarou? Nossa, mãe Embarou E agora o que aconteceu? Caraca Ai, gente Olha o que o Pietro tá aprontando, galera Olha só O que que tá acontecendo, cara? Ele tremeu bastante E agora ele parou de patinar Agora ele tem uma velocidade Parou de patinar, velho Só tá na 1 Imagina Sério? Vamos ver Caramba, velho O bicho é forte, hein? Esse aqui parece o grito Então é Bem forte, hein, Pietro? Caramba, Pietro Mas show de bola Será que ele demora parar? Não sei, cara Ó E vai o Pietro marcar Meu Deus do céu, gente Aí, ó Não demora nada, Pietro Para Fica aí uns 5 segundos Já 12 segundos 12? É Dá mais, né, Pietro? Ui Aí, ó Olha, ó 24 Olha, parou com 56 E você desligou com 34 56 56 menos 24 34 a 22 segundos Até que demorou bem, cara Oxe Quase ganha do mundialzão É, cara Aí, ó Opa, mas eu trouxe várias hélices diferenciadas Para que você vai fazer o que com isso? É melhor para que eu fiz mesmo Para que você vai fazer com isso aí, cara? Até que eu mesmo fiz Não, mas eu quero saber o que você vai fazer com isso aí Ah, eu vou colocar diversas hélices diferentes que eu trouxe aqui no ínco Ah, meu Deus do céu Começa a batizar a nova hélice dele Olha a bagunça que o Pietro vai fazer, galera Olha aqui, pai Essa aqui vai jogar longe O que você está afrontando, cara? Olha isso aqui Meu Deus do céu Tá rasgado, mano Ela vai sair voando Ah, o que você fez? Eu Não, é umas ideias Por que você não colocou essa atrás? É porque daí, ó Ah, então vai Ele quer aprontar, galera Aí, ó Eu quero que ela saia Vamos lá, já de cara É Sabia Meu Deus do céu Eu sabia Caraca Aonde foi parar, Pietro? Você rasgou, Pietro E agora, mano? Agora só a gente liga Ah, o Pietro Se a gente ligar, vai jogar longe Ah, olha só, galera Olha o que o Pietro fez Vai jogar longe Tu vai jogar longe Ah Já era, cara Você rasgou a parada, galera Olha Só passar uma fitinha aqui, ó Só passar uma fitinha crepe Rasgou a bagaça Agora eu vou pôr Agora eu vou pôr Nessa aqui, ó Acho que eu vou pegar a verde Nossa, o motor tá muito quente Que que é isso, Prata? Veja Olha, gente Olha, olha Nossa, já era Travou, Pietro Travou, travou, travou Travou, olha Travou, Pietro Travou O que aconteceu, Pietro? Nada Deixa Deixa assim mesmo, mano É que tá pegando ali atrás Que que tá pegando aonde? Essas partes que tá batendo aqui, ó Ai, ai, ai E agora, Polaco? Fez uma gambiarra aí, Polaco? É, eu fiz É, vai arrebentar tudo isso aí Quer ver, fica olhando o que vai acontecer Olha lá Nossa, mãe Quero ver até quando vai aguentar isso aí, Pietro Ó, galera O Pietro, olha Não vai embalar, Pietro É a festa Agora, agora Roda a cabeça pra navegar com a arte, Pietro Ai, ai, ai Eita Foi Eita Ah, o Pietro e a aprontação dele, galera Olha Gosta de aprontar Gosta de aprontar Ela tá só na unha ainda, por cima É Imagina Olha só, jogou a parada, galera Olha só Jogou a unha Opa, o legal foi essa aqui, ó Foi lá no alto, assim, ó Bateu lá no alto Ah, é? Boa, legal, hein, cara Agora eu vou pôr essa e essa aqui, ó Essas duas Ai, ai, ai Eu quero que elas voem A estrela do mar Essa aqui é a estrela do mar, Sosuzinho Esse aqui é o Patrick Essa é a estrela do mar, o Patrick O Patrick É E daí pra fechar Vamos pôr mais uma Que é a que trava Agora é a que trava Nem vai aparecer, ó Não, né, ó Vamos ver Vai voar, ô Não vai ficar um aí, cara Ai, 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 ó Gente, ó Olha só como é que faz Ela, amor Pega isso aqui, ó Cara, jogou É Prontado, olha assim É, você quer que pula, né É, eu quero que pule Mas acho que não vai pular, não É porque essa da frente Ela trava, né É Vou ligar na noite Ah Ah, daí você coloca no fraco É por isso que não pula Aí prendeu, cara Aí, ó Quem disse Mas o que você vai fazer, velho É só tirar essa da frente Ué, mas é É porque essa aqui que não Ué, mas o que tem a ver? Você quer que fique saltando? Eu quero saltar Ah, não vai saltar Não vai Essas aí não saltam Se quiser que salte Você tem que colocar essas aqui, ó Essa laranja Essa lá, amarela, é a verde Assim, elas não saltam Eu sei que não saltam É, sim Por quê? É, porque, porque Sim, ué Porque essa aí, ela A única que salta dessas aí É a amarela, lá Esse material aí, ele gruda É, tipo isso, né E essa aqui, o que será que é? Essa aí é perigosa, hein, cara É porque essa daqui, ela é feita, né É, ela é feita Mas a gente tem essa no Britannia Turbo Funcionou É No Britannia 4000 Entendi Vamos testar, né Sei não Que você quer aprontar com isso aí, hein, cara É É Quero ver esse cara só os pedaços desse negócio aí Não Quero ver só os pedaços Não faça isso Deixa eu pôr aqui de novo É, vou prender a cabeça Porque é depois que eu vou ligar Ela vai patinar Sabia? Ela vai patinar Só se eu der em bala Pronto, começou a rodar É, não vai muito rápido não Mas calma, cara Mas calma, cara, você também Você quer que eu... Não vai embalar Não vai embalar Não A gente pode pôr aqui, ó Tá torto esse buraco Ai, ai, ai Se tá torto vai tremer Se tá torto vai tremer Coloca 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 só ela girando pra não ver Só ela? Por enquanto Pra não ver o que vai dar Por enquanto Vamos ver Ela só vai pra girar Não vai nem girar, cara Mas não é pra dar tranco, não, mano Eita Pietro seus trancos, cara Tá na três, não mudou nada Cara, tá no três aí, mano Tá no três Tá muito devagar esse negócio, velho Mas eu já sei como fazer Ah, não vai cair Não estica? Ah, não adianta Não vai cair Eu já falei pra você O único que cai do eixo São essas hélices de plástico, Pietro Eu já... Ô, pai Mas isso aqui tá muito devagar Você não acha? Ah Olha só Essas tuas hélices que você coloca aí Não funcionam Mas, ó Deixa eu esperar aqui Pra vir Ah, não Isso eu deixo aqui É muito devagar, cara Pai, eu já sei como mudar isso Pra ela ficar rápida Como que sim? Pega essa hélice aqui, ó Não vai mudar nada isso aí, cara Você acha que vai mudar alguma coisa? Olha só Ó, agora ele vai girar E vai travar na hélice Daí ela vai... Daí tipo, ela vai... Girar muito com a hélice Ah Olha lá Ixi, já caiu Já caiu Já caiu Já de cara Eita Acho que tem que ser essa aqui, ó Ah Então não vai pular Não vai pular Quer ver? Fica olhando Por quê? Por causa de... Aham, então coloca todas as outras dentro Todas? É, assim Coloca as outras É, porque deve travar, né? Olha o outro lá também Aí O que que será que vai acontecer? Vai, vai Ué, quer saber? Liga Ó Ficou legal agora Ó Liga no 3, cara Coloca no troço rápido No 3 Galera Galera O Pia tem medo Do ventilador Fazer bagunça, galera Não Entra em modo de Consistir Não vai cair Não Não vai? Car Sabia Puxou Meu macio Ficou legal, cara Mas demorou, hein? Tá muito devagar Esse teu ventilador aí Ó Opa O que que eu fiz agora? É Não vai parar Ihhh A amarela nem gira Ó Ó lá, galera Ó Ih Já caiu Nossa Cara, essa amarela nem gira, polaco Não, tem que ser a verde A verde gira A verde gira Por que que a verde gira? Não sei A amarela tem que girar também, mãe É por causa dessa parte traseira Porque eu acho que aqui é maior E aqui é menor Ah Não é nada Eu acho que é É nada, cara É nada Mas vamos testar Ah, então coloca aquela amarela lá agora Ó lá Isso Pra dar um contraste, né, cara? É um contraste Ah Ele quer colocar o azul, gente Vai Pronto Quero ver se vai girar Aí, ó Ixi Não dá nem pro começo Nossa Essas tuas Ls aí não para Agora vai, hein, cara Ah Não para, cara Só se vai ficar, ó Só se vai, mas ela não para Se ficar assim Ó, ela não vai Ó, agora ela não quer cair, ó Deixa eu pôr a hélice de Mas qual a velocidade que tá esse negócio aí, cara? Tava não Ah, então é por isso? Ó, eu Depois eu vou testar com essa daqui Porque daí eu acho que essa daqui Ela prende mais Daí eu acho que vai girar mais Não sei, não Ó, dá pra ir girar Nossa Já de cara caiu Ai, que sem graça Eu tenho que pôr a hélice É Que sem graça, cara Deixa eu pôr essa aí Ah, meu Deus do céu Galera, acho que eu vou ter que ir lá fazer a parada Porque o Pietro não sabe Não adianta O Pietro não sabe, galera Não sei É Pronto Pronto Por favor, senhor Que desce Ah Nossa Quê, 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 galera Quê, 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 galera Ai, ai, ai Acontece a mesma coisa que aconteceu antes Mas dá uma coisa Existe Agora eu vou testar com uma quebrada Ai, 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 galera O homem não adianta Oi, gente Aprenda uma coisa Nunca desiste Nossa Meu Deus Tá difícil esse negócio aí, hein, Pietro É Última chance Última chance Deixa eu arrumar aqui, ó Dá tranco nesse negócio aí Ah, tá Bom Você vai ver o tamanho do tombo que vai ser agora Caralho Mano Todas as Galera O Pietro não sabe fazer nada, galera Não adianta O Pietro não manja Eu tenho que parar de cinco agora Galera O Pietro não manja Não adianta Manja Ah, essa aí nem vai rodar, cara Porque tem um baita de um buraco ali Gigantesco Não adianta, cara Não adianta Eita Fica olhando, galerinha Tá difícil Eu só dava, tipo, uns dez milés Ai, ai, ai Abandona, velho Esse teu negócio, esse teu esquema aí Não vou abandonar Abandona Eu vou te ensinar uma coisa Quer ver como que faz? Qual? Coloca a hélice azul atrás Ou a amarelinha atrás dessa hélice grande aí Qual? Pode ser qualquer uma Vou usar amarelinha É, coloca pra você Eu acho que vou por azulzinho, né Coloca, é Que amarelinha eu acho que vai na frente Ixi, agora, agora, agora Agora que não vai parar, galera Agora que não vai parar mais nada, galera É, até que teve uma ideia legal, né, Petro? É, pronta É, também não vai perder E também a gente Vamos ver agora Não, aí não para, cara É, é muita coisa Acho que você já está exagerando, né Vamos lá agora Vamos lá agora É, rodar É, rodar Né É que eu tenho que pôr uma outra ali atrás Olha, viu como que roda? Eu falei pra você que roda? É É Deixa eu ligar da 3, né Ó Ó Agora, agora ele caiu mais um pouquinho Agora, bora rodar a cabeça Ah Vamos ver se agora caiu Ah Mas é claro que vai cair Ah Meu Deus Só que essa bagueta Vai Vai Cai Pronto Caiu tudo Ah Caiu tudo Sinceramente, galera Deixa eu pegar o rio pra arrumar a cabeça dele É, muito fraquinho esse Pietro Meu Deus do céu, galerinha Não manja, galera Não manja Agora eu vou colocar a coisa amarela Amarela é legal Mas tem que colocar alguma coisa atrás É, eu vou pôr aquele vermelhinho aqui, ó Mas por que? É porque senão vai ficar pegando aqui atrás Hum É que eu quero fazer um teste, né Pra ver se com a amarela dá certo Mas essa não vai rodar Ó Você, Jesus Que dá certo Sozinha não vai rodar Não coloca mais nada Não adianta Deixa eu 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 ir Olha Já foi Caraca Uh, vou pôr de novo Essa foi legal Essa foi legal Caraca, velho Ó Vou ligar na 3 direto Não, mas na 3 vai cair muito rápido Meu Deus Ah Vou dar a cabeça agora Vamos lá Vai Olha Ela não cai Meu Deus Caiu Agora deixa eu desligar o meu Oxine, para Deixa eu roubar Bom Brincadeira, hein Coloca É Deixa eu ver alguma Alguma Ó Agora é essa daqui rodando a cabeça Ah, meu Deus do céu Finalmente Pro final O que? Essa aqui rodando a cabeça Ah, rodando a cabeça Vou começar não, pra não igualar, né? Não vai acontecer nada com esse touquinho aí Será? Não vai Não vai Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada Ixi, já era De lá já levou um mortal ali e um tombo Ah, já era, Petro, já era Ó Fechou, Petro Fechou, cara Coloca aquela hélice branca dele O pai O pai Ah Tira ali o Tira o vermelho aí O ver... É só o vermelho Porque daí é... Eu acho que é melhor depois só o vermelho Porque esse branco aqui o buraco é tipo um pouquinho maior O vermelho fica bem justinho Ah Pra ele Ficar bem... É isso aí, ó Vamos ver, ó Ficou bem justinho Ó Ó Na 1 Eu vou deixar ele embalar Eu não vou, ó Olha o que ele vai fazer, quer ver, ó Quando ele embalar ele vai fazer tipo um... Que vai fazer um ó, nada Fez vento pra caramba, nossa Tá na 1 2 3 Show de bola Legal É isso aí Petro, ó Isso já foi embora, eu vou embora Alô, Petro Então... Fala, galerinha Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau